Na manhã da última quarta-feira, dia 21, o diretor de comunicação da AMAI, Coronel César Alberto Souza, esteve na Academia Policial Militar do Guatupê, apresentando aos cadetes os benefícios que a filiação à entidade pode trazer. Então a AMAI, ela existe para promover a defesa, o resgate e a cidadania dos policiais militares e bombeiros militares. Alunos assistiram a palestra promovida pela AMAI e puderam ter suas dúvidas referentes ao trabalho realizado pela associação Respondidas. Hoje, a entidade conta com mais de 18 mil sócios em todo o Paraná e atende juridicamente às demandas da classe militar e também individuais. A AMAI é a única associação militar que contempla todas as graduações dos policiais e bombeiros militares, inclusive aposentados e pensionistas. Temos a defesa jurídica, a defesa política, a defesa administrativa coletiva. Então a defesa coletiva, ela é a única entidade que pode prestar essa defesa coletiva para todos.